Marli sofreu um acidente na fazenda onde trabalha em Cidrolândia. Na unidade de saúde, ela foi atendida por um clínico geral que encaminhou o paciente para consulta com um ortopedista. Com fortes dores na coluna, temendo a piora do quadro, Marli decidiu procurar uma clínica popular. Eu vim buscar um atendimento para a minha coluna. Eu tenho problema de coluna, eu sofri um acidente a cavalo. Então, se eu for esperar pelo SUS, por ser uma coisa muito delicada, ia demorar muito. Então, eu preciso de um atendimento mais urgente, que seja mais apurado, mais preciso. Quanto mais cedo a gente trata, menos risco de cirurgia. Então, prefiro o tratamento do que fazer uma cirurgia a longo prazo depois. Marli pagou a metade do preço de uma consulta particular. Ela já fez o exame, já sabe que tem uma lesão na coluna, está medicada, sem dor para seguir com o tratamento. A quarta clínica popular da capital foi inaugurada esta semana por dois médicos e dois enfermeiros que perceberam no dia a dia a necessidade da população de ter atendimento mais rápido e com o preço que cabe no bolso. Eu enxerguei um nicho que está crescendo a nível nacional, que é o nicho da clínica popular, levando um atendimento médico de qualidade, porém com preço acessível. Este modelo de clínica também é vantajoso para os médicos, que não têm despesa com o consultório e recebem entre 50% e 60% do valor da consulta. São mais de 15 especialidades médicas e odontológica. Então, são todos parceiros mesmos, porque não é somente uma empresa, mas também um trabalho social, porque a gente está tentando levar para a população um atendimento de qualidade, porém com preço acessível. Obrigado. Obrigado.